E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo Aqui é a aposta da vaca curubinha que corre aqui no campo dos quilombolas Os vaqueiros deram em imazinho, os vaqueiros já vão encostar aqui E a vaca já vai sair Tinha duas apostas marcadas aqui, era a vaca cartucho contra o alalete marcondes E deram em imazinho contra a vaca curubinha Mas o cavalo, acredito que o cavalo de marcondes adoeceu Teve um problema e não pôde vir correr E deram em imazinho e vai correr a vaca curubinha Bastante gente Bastante gente pra ver a vaca correr Vaca curubinha e vaca cartucho São duas vacas de destaque hoje no estado do Sergipe Correndo apostada Essa aposta aí de início, ela foi feita no valor de dois mil reais Essa é a frenteira pra mostrar Vaca cartucho vai sair aí sem valer nada Vaca cartucho aí Correndo Vaca cartucho aí que ia correr mas desistiram a aposta e soltaram ela Vaca cartucho é ruando, é correndo mesmo Quem não conhece vaca curubinha é essa daqui Essa daqui é a vaca curubinha, vaca famosa também O estado do Sergipe vem se destacando há muito tempo E tá preparada aqui pra vaqueirama Vaca cartucho aí Vaca curubinha contra... Vaca curubinha vai correr Olha isso aí a vaca Eu vou dar outra, pô 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 Vaca da!... Amém. 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 A corubinha saiu. E agora vamos aguardar o resultado. Galera, vai lá para baixo. Pegar a pista, vai lá no final do campo para ver o resultado. A carreira é acompanhada pelo drone do Catraca. E a carreira do drone também é colocada no canal do Youtube. Parque Rancho 3K. O nome do canal é Rancho 3K. E... São dois OE3 Vigia e o... Tem um drone também que serve como... Base, né? Para olhar se a vaca foi embora ou não. Porque às vezes o Vigia não acompanha. E aí eles... Coloca o drone para tentar... Ajudar, né? Na hora de vigiar. Agora vamos ver qual... Foi o resultado. Tô aqui com o Ricardo Aragão, que é um dos... Responsáveis aqui pelas apostas da vaca. Ricardo, fala aí sobre... O próprio dessa carreira da vaca corubinha. Tá no mato, o resultado chega já. Mas é uma vaca de destaque aí. É uma vaca de destaque aí. Já passou por várias apostas. E hoje mais uma carreira. Diga aí qual é... Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É... Ouvindo no seu canal, né? Inscrito no seu canal. É... A vaca corubinha é uma vaca ligeira que é irmã da cartucho. Que a gente vem... É... Zelando ela para que ela também corra. Porque a vaca cartucho é destaque, né? No Sérgio, Bahia, Alagoas e Pernambuco. E a gente quer também fazer a... É... Levar... O potencial da vaca corubinha, né? Então, mais do que nunca... Dois vaqueiros renomados, né? É... Derinho e... Riquinho. Que é dois vaqueiros bons. Mas ela hoje mostrou que ela é boa. Ela mostrou que tem sangue de cartucho. E foi embora... Foi embora bem aqui pertinho. Certo, certo. Então assim, parabéns para a vaca. Parabéns para a gente. Parabéns para o vaqueiro. Para os apostadores. Para os torcedores. Para todos que vêm aqui para prestigiar... A nossa cultura que é... Pega de boi do mato aqui do nosso sertão Sérgio Panto. É... No caso o vigia não passou o resultado. Mas o drone já passou, né? O drone também serve como... Auxiliar aí para... Para passar o resultado. O drone é um vigia também, né? É um vigia também. Ele está ali e de repente passa o raid e o vigia está lá embaixo. Pode ser que não tenha visto, né? Certo, certo. Mas o resultado já veio. E sobre a roca cartucho? Vamos aguardar... Vamos aguardar o resultado do... 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 Do vigia que está montada a cavalo. Certo, certo, certo. Tá... Tá... Tá confirmado. O drone também serve como auxiliar. Vigia, né? Vigia também. E a... E a cartucho? Gravei a saída dela aqui. Todo mundo... Parabenizou. Gostou da saída dela. É uma vaca também de destaque. Vaca cartucho. Recentemente passou por... Por Adjaios e Bugi aqui. Era para correr hoje, né? Não deu certo. Não. Ela estava certo de correr a cartucho com o zaqueiro... É... O Alas Leite e Marconde. O Alas Leite e Marconde. O cavalo de Marconde adoeceu. Ele tem razão só, assim... Porque podia montar em outro cavalo. Mas ele só queria montar no dele. Não tira a razão dele, né? Não deu, não deu. Vamos esperar para outra oportunidade. Ela saiu livre aqui fazendo uma apresentação. Que é uma raca que vem se destacando aqui em Sergipe. E... Estamos firmando uma carreira... Na próxima corrida dela vai ser com os alagoanos. Os vaqueiros do muco ali da batalha. Do muco de batalha. É isso. A gente está aqui presente. Nós vamos firmar o dia hoje. Para correr a cartucho e a curubinha. Vamos correr as duas. Nós já acertamos que as duas correm. Os mesmos vaqueiros? Não. Vai ser duas turmas. Para correr uma vai correr... Acredito que seja Marquinho da Capelinha. Que já correu ela e já perdeu lá na Ilha do Ouro. Aquele que ele vem para a cartucho. E a curubinha. Vai vir outros vaqueiros que ele não me relatou o nome. Mas... Já já... A gente posta aí. E... Tem carreira da vaca cartucho e a curubinha de novo. A próxima carreira de cartucho vai ser com esses vaqueiros de Alagoas? Ou com o Alaleite Marconde? Não. Alaleite Marconde era hoje. A oportunidade dele foi hoje. Eu não vou dizer que ele nunca vai correr. Vai. Mas... A próxima. A próxima vai ser com os vaqueiros dos alagoanos. Beleza. E já tem uma aposta firmada com os vaqueiros de Guinho e Lulinha. Sem data marcada não né? Não. Só depois que passar né? Se passar aí a gente marca a carreira com os vaqueiros. Os vaqueiros chegou aí confirmando o resultado. A vaca foi embora mesmo. Os vaqueiros chegou aí. Então... A curubinha. Confirmando aí o resultado do drone. Os vaqueiros já chegaram aí e a vaca foi embora. A curubinha. E já já a gente tem. Sem notícia boa. E marcar uma aposta para os vaqueiros e correr de novo as duas. Valeu. Obrigado Ricardo. A hora. Parabéns aí pelas vagas que é de qualidade. Obrigado. O drone aí. Estou aqui com os dois vaqueiros que correram aqui a vaca corubinha. E na verdade a aposta foi 7 mil. O camarada aqui me confirmou. Confirma o seu nome aí para mim por favor. Certo. Foi você o apostador? Não. Neguinho Carreiro. E o Antônio Boboio. Certo. Mas a aposta foi 7 mil né? Beleza. Os vaqueiros aqui... Vocês... Vocês são de qual lugar? Qual fazenda? Qual povoado? Qual região? São de Santa Raul. Aquele tempo. Vai lá da Nova é onde? Bahia. Aquele derinho aqui. Vagueiro riquinho. Correira vaca corubinha. É. Vocês já conheciam a vaca já? Não. Conheciam não? Vira aí. Sérgio. Acharam o que da carreira? Aca é boa. Certo. Vou correndo muito. Vou de verdade. Certo. Vou de verdade. Deixa o João a gente fazer um vídeo com o apostador ali. Quem quer achar que é fácil. Venha para ela. Sai que sai aquele... Derinho, você foi recentemente o vaqueiro que pegou a vaca 3 segundos. Foi. Mais outro parceiro, né? Vou mais desmaí. Pode ser melhor. Passa um vídeo. Passa um vídeo. Passa um vídeo. Certo. Fala com ele. Fala com ele. Esse aqui foi o apostador da carreira. Qual o seu nome? Juan. É Juan. Certo. Você apostou para correr as duas vacas? Foi. Isso mesmo. Aí uma... O cavalo não deu certo. O cavalo vinha correr a cartucho. O rapaz abrigou. Já é só uma errada aí. Certo. Aí acabou correndo a curubinha valendo 7 mil. Não. Curubinha foi valendo 3. 3. 3 e 3. Então corrigindo aí foi valendo 3 mil a curubinha. E diga aí. O que é que você acha aqui de uma aposta? É uma aposta. Vale dinheiro. Mas vale a brincadeira. Vale a amizade também, né? Isso mesmo. Nós apostamos para isso. Pela amizade. Pela brincadeira, né? Não é tanto pelo dinheiro. Nós queria era a fama da vaca. Pegar o gado. Isso. Isso é de menos. É verdade. Ô Darinho, quer falar mais alguma coisa? Quer agradecer alguém que lhe ajudou em você? Estou conversando com o Ricardo para ele deixar a vez da minha vaca. Que eu não vim porque eu não pude. Mas eu tenho vontade de correr a cartucho. Vim com a vaca que ele corre ela. Ele passou ali para mim que tem o moco na minha frente. Que eu perdi a vez. Com o corte que eu perdi. E tem Lulinha. Se usar aquele Lulinha. De Guinho ou Lulinha. Depois dessas duas carreiras. Se ele quiser soltar a vaca a cartucho para mim. Eu estou pronto para correr a vaca. Cadê o vaqueiro? Beleza. Beleza. É vaqueiro Délinho. Você aí. Correu esse dia a vaca 3 segundos. Pegou. É vaqueiro de nome aí. Sergipe Santa Rosa. E agradecer a Deus. Ficamos tudo em paz. Com saúde. É. E agradecer os batalhos que vêm patrocinando. Certo, certo. Pedro Eduardo aqui representando a fazenda Baixa Grande. Convidar aí a todos vocês também. Dia 7 de janeiro agora. Vaqueiro Délago Valioso Perno. Apoio aí de Vua Antônio para o Boi. Atinha. Santa Rosa. Vaqueiro Délinho aí também está junto. Carlinho ali de Pedro Alexandre ali. Fazendo parte. Carlinho é esse aí? É. Eita. Vaca querubina é ligeira e tem rojão, nós veio de Pedro Alexandre e mostramos que é mourão, hoje foi dia da reis e não foi dos vaqueiros não. Obrigado. Termina aí o que você está falando. Dia 7 de janeiro aí. Convidar todo o vaqueirão mano. Vaquejada de Pedro Eduardo e Atuíso de Totoinho Lá na Fazenda Baixinha Grande Município de Poço Redondo São Paulo de Santa Rosa do Hermeiro Eu aqui venho aqui E agradeço o canal aí JFO Vaquejada JFO Vaquejada Meu nome é Jário Compartilha aí que é sucesso Santa Rosa é terra de vaqueira rochada, né? E a galera que apoia a pega de boi no mar Assim como a gente aqui Estou via a zachada, né?